Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer, um toque de mágica. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Programa hoje muito especial. A gente vai contar algumas histórias de pessoas que sofreram com acidentes, com acidentes trágicos, né? Famílias que perderam entes queridos e pessoas que conseguiram se recuperar desses acidentes e conversar um pouco com especialistas. O que a gente pode fazer pra prevenir esses acidentes? Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa de hoje. Convidados muito especiais. Mas eu queria começar. É o primeiro programa depois da viagem do Papa ao Brasil. E foi um momento, assim, inesquecível pra todos nós brasileiros, pra todos os cristãos, pra aqueles que não são cristãos também, de receber um homem que tem uma pregação toda diferenciada. O Papa Francisco, que já havia falado sobre a globalização da indiferença, falou sobre os descartáveis. Nós fomos construir uma sociedade em que ninguém seja descartável. Falou da cultura do encontro, fazer com que as igrejas sejam mais acolhedoras. Mas quando ele fala das igrejas mais acolhedoras, a gente pode compreender isso também com escolas mais acolhedoras, com empresas mais acolhedoras, com médicos mais acolhedores, advogados, juízes, promotores. Enfim, qualquer que seja a profissão que a gente tenha, essa visão de que ninguém pode ser tratado como invisível. Ninguém pode ser descartado. Então, o Papa Francisco, com a sua lição de humildade, de simplicidade, eu pude conviver no Rio de Janeiro, nesses dias tão especiais. Eu ouvia as pessoas ali no Rio de Janeiro, pessoas simples, comentando sobre a simplicidade do Papa. Achei bonita ali uma conversa de um porteiro com uma pessoa que trabalhava num prédio, dizendo, é, o Papa disse que é só colocar um pouco mais de água no feijão. Sempre pode colocar um pouco mais de água no feijão. Então, eu acho que são lições, já que o programa chama Mundo Melhor, são lições de quem acredita que é possível, no dia a dia, de forma cotidiana, fazer um mundo melhor. E, olha, se você quiser participar aqui do nosso programa, se você quiser participar vindo até aqui, trazendo, organizando a sua caravana para vir assistir o programa junto com a gente, você pode mandar um e-mail para a gente, que é mundomelhor, arroba gabrielchalita.com.br, mundomelhor, arroba gabrielchalita.com.br. E vamos começar aqui falando com o Pedro Leonardo. A gente já colocou o programa com a sua música, não é, Pedro? Para que você se sinta em casa. Estou me sentindo em casa, estou bem demais. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, viu? Que bom te receber. Eu fui visitar lá no hospital, eu vi junto com a sua mãe, toda a sua família. Eu te vi no hospital. Estava só um bagaço. Estava um bagaço. Depois foi melhorando, foi ficando menos bagaço, menos bagaço e está aqui, graças a Deus. E, aliás, Pedro, o seu acidente comoveu o Brasil todo. A gente viu como as pessoas rezaram por você, como as pessoas se emocionaram, com cada notícia que vinha da sua recuperação. A gente vê o que mostra que você é muito querido, você é um artista que tocou no coração das pessoas, conquistou as pessoas. E, além disso, a solidariedade das pessoas querendo ver um jovem bonito, talentoso desse, viver. Isso foi muito bonito, não é, Pedro? Ah, cara, eu agradeço demais, Alita, as orações, a força do pessoal. Não para mim, mas para a minha família. Os pedidos que tiveram no meu nome ao Todo-Poderoso, que é ele que manda, não tem jeito. Eu agradeço mais a forma com que eu fui tratado, que eu percebi que eu estava no berço do Brasil. O Brasil estava cuidando de mim, eu vi muita coisa no YouTube depois, depois que eu acordei, que eu estava indo no hospital, muita coisa. Eu vi por lá. Então, tipo assim, eu vi a pregação das pessoas, a oração das pessoas. Quando eu tive a alta, às vezes as pessoas vinham falar comigo, elas vinham falar com... Não, Pedro, eu rezei demais para você. E aí, no dia da alta, que eu fui falar o microfone a primeira vez, o Tiago, meu primo, me cutucou e falou, agradece as orações, agradece as orações, agradece a força e tal. Aí eu fui lá, agradeci. Foi muito bom, agradeço demais todo mundo. Pedro, você ficou um mês de coma, né? Em coma. Foi. Trinta dias. Trinta dias em coma, né? Daquilo que você se lembra do começo da sua melhora no hospital, assim, que imagens você tem de... Eu me lembro, quando eu estava internado no hospital, eu só me lembro da parte que eu estava internado ainda, mas eu descia dentro do próprio silo-banês fazer a reabilitação. Já fazia neuropsicóloga, fonoaudióloga, fazia fisioterapia para voltar a andar, por causa dos pinos, tem dois pinos que colocaram aqui no clima aqui. Então, fazia os treinos e tudo lá. Eu lembro que quando eu descia, já para fazer a minha recuperação, reabilitação. E o acidente, assim, você estava voltando de um show e você atribui isso a quê? Cansaço? Você acha que você cochilou? Não faço ideia, não faço ideia, porque eu não me lembro de nada, nem do show. Nem do show, cena nenhuma, nada. Nada. Eu nunca voltei depois de show embora, principalmente a distância de Uberlândia para Goiânia, que é 300 quilômetros, 300 e poucos quilômetros, muito, muito longe. Então, nunca voltei quando distante de show, assim, não sei o porquê. Também não quer nem saber. Já está bem, graças a Deus. Agradejo mais a Deus que eu estou bem. Estou aqui para trabalhar, vivendo bem, vendo minha filha crescer. Deixa eu falar com a sua mãe um pouquinho. Maria Aparecida, e aí? Eu vi você no hospital, a sua angústia, né? Quer dizer, o Brasil acompanhou também. É verdade. É bom ver o filhão bem, assim, né? É. É só honra e glória para o Senhor, né? Para todos que colaboraram com as orações, lógico. E testemunho vivo do milagre, porque para nós, os próprios médicos, né? Que é muito difícil. Hoje, graças a Deus, a medicina com o lado espiritual, nós estamos dando bem junto, que é muito importante. Que se não fosse Deus ali, acho que nós todos teríamos ido junto com Ele. Tinha ficado a dar ninguém. Mas, graças a Deus, cada um com a sua fé. Eu, em momento nenhum, eu tive dúvida. Desde o primeiro instante, eu entreguei ela no colo de Nossa Senhora. E tinha certeza que ela não ia deixar eu receber meu filho, assim como eu deixei ela receber o dela, pelos meus pecados. E, então, eu entreguei na mão dela. E, desde esse momento, então, foi só vitória de oração, cada dia um após o outro. Foi só glorificar a Deus por cada minuto, cada dia melhor. Você ensaiou isso? Bonito. Fala bonito demais, né, Fê? Onde o Espírito Santo está, sempre é tudo muito bonito, né? E Ele esteve lá presente em todo momento. Então, todos que estiveram lá junto com a gente, pôde presenciar isso. As enfermeiras, todos os pessoais que rezaram junto com a gente. Onde é que você estava quando você recebeu a notícia? Eu estava em casa. Estava na sua casa? Aí ligaram para você? Estava assistindo. Tinha acabado de assistir a novena Divino Pai Eterno, que é sagrada. Minha televisão de manhã é rede de vida, canção nova, o que tiver. Enfim. Aí, então, eu tinha acabado de assistir o programa do Divino Pai Eterno, a novena. E aí, a tia dele me ligou, falando, né? Aí, na hora, eu comecei a chorar e já passei o telefone para a minha nora. Aí, eu... Foi questão de segundo. Passei o telefone para ela, não falei muita coisa. Ela só falou, ó, estou te ligando porque quero que você reza, porque eu acredito na força das suas orações. Aí, eu já fui para o meu quarto e já entreguei ele, nas mãos do Divino Pai Eterno, em Nossa Senhora. Aí, acabou daí. Primeiro, ele ficou no hospital. Antes de vir para o Sírio, ele ficou lá no hospital em Goiânia, né? Ficou. Ele ficou em Tubiara, foi socorrido em Tubiara e depois foi para a Goiânia. E de quando ele acordou, que você lembra a primeira vez que ele conversou com você, como é que foi? Ai, nossa, eu fiquei sem chão. É como assim, cada dia que você passa, que você lembra, que eu não gosto nem de lembrar desse dia, mas, ao mesmo tempo, eu faço questão de lembrar para agradecer a cada segundo, porque a hora que ele falou, eu falei, não, não é comigo. Porque eu tinha acabado de sair do quarto, tinha ido embaixo, descido para receber umas visitas, aí, de repente, estava tomando café. Me deu cinco minutos, eu não terminei de conversar com o pessoal que tinha acabado de chegar de Barretas, uns amigos da gente. E me deu cinco minutos, larguei eles lá na mesa do café e subi. Olha que eu pus a porta na porta do quarto, aí ele olhou em mim assim, no pé da cama, ele falou. Eu falei, não. Aí, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, quem é Maria Sofia? Aí eu falei, filha. Na hora que ele falou filha, eu falei, ai. Aí veio aquele banho, assim, né? Aí perguntei da Thaís, quem era a Thaís, aí ele, irmã, aí lembrou depois da esposa, aí depois do pai dele. Então, assim, a gente foi testando. Sempre assim, frisando muito bem, que até ele conseguir lembrar, a gente tinha que fazer, no caso, a gente fazia a mesma pergunta três vezes, que estava junto eu e a Afono. A Afono estava com ele também no momento. Então, a Letícia. Então, assim, três vezes para poder ele assimilar a pergunta. E aí, muito lentamente, ele respondia. Mas, só a forma dele lembrar para nós, que estava todo mundo naquela expectativa, vai lembrar, não vai lembrar, porque tinha um grande risco dele não lembrar, né? Na verdade, de ninguém. Ô Pedro, disso você se lembra? Desses primeiros momentos que você falou o nome da sua filha, da sua mãe e tal? Não lembro de nada. Não lembra de nada, né? Só sei que as me contam, então, risada. Mas, é interessante que, quando eu fui visitar você, você passava uma serenidade tão grande, né? Você ainda estava falando com muita dificuldade, mas, assim, de uma forma serena, dizendo, olha, confio em Deus, eu vou sair daqui muito bem, todo mundo me trata bem aqui, né? Eu não me recordo de muita coisa enquanto eu estava no hospital. Perto do final da minha reabilitação, as duas últimas visitas que eu tive foi do Geraldo Alckmin e do Eduardo Costa, e eu lembro de conversar com eles, que eu toquei uma ideia, que eu conversei com eles. O restante, não me lembro, porque a minha memória recente era assim, eu acordava de manhã, minha mãe, Pedro, acorda, você tem que ir para o Silvio Ibanez. Ah, mãe, está bom. Depois que eu tive alta. Depois você saiu do Silvio. Aí eu tomava banho, tomava café, descia para o carro, então, chegado dentro do carro, eu era acompanhado por um enfermeiro, o Edson, virava e eu, Edson, o Notamino, cara, o Notamino se libanês, Pedro. Passava cinco minutos, o Edson, o Notamino, bicho, desesperado, o Notamino se libanês. Aí depois, conforme foi passando a reabilitação, que a cuca foi melhorando, aí o Edson, o Notamino, ele falava, para, para para pensar. Você acordou de manhã cedo, é dia de semana, onde você vai de manhã? Aí eu, ah, no Silvio Ibanez. Exatamente, o Notamino lá. E você ia todos os dias para o Silvio Ibanez? Todos os dias. De manhã, tinha dia que até a tarde também. Fono, fisioterapia? Fono, físio, neuropsicólogo, os treinos de doido lá, fiz tudo lá. Fiz os treinos de neuropsicólogo, psicoterapeuta, fono, audiologia, né? O acidente foi em abril do ano passado, 20 de abril do ano passado, né? Enfim, é um susto, é uma dor imensa, né? Mas é tão bom a gente ver que, quando dá certo... É um renascimento, né? Charita, não tem jeito. Você vê aquela pessoa daquele tamanho, né? Não cabia nas camas do hospital, mas você via que era uma criança de novo. Você tinha que ensinar ali todos os passos, todo dia, você tinha que falar as mesmas coisas e reaprender tudo de novo. E, claro que, graças a Deus, tudo que acontece na vida da gente é para algo de melhor. Muitas coisas você aprende, né? Então, e ele... Cada dia é melhor hoje, ele é mais tranquilo, não é tão desesperado igual era mais. E não vai ser, ele vai ser essa pessoa. É porque ele está mais velho agora também, passa o tempo. Não, amadurece, né? Ou amadurece na marra, não é assim? Você não vai pela dor. Então, assim, graças a Deus... A gente volta aqui já com vocês, vamos falar um pouco com a Marcela. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. No caso do Pedro, ninguém teve culpa do acidente, né? Enfim, ele estava voltando de um show, talvez o cansaço, não lembra direito, mas, assim, ele não havia bebido, né? Não tinha esse problema. No caso do seu acidente, teve um problema de bebida na história, né, Marcela? Conta para a gente um pouco, como é que foi o seu acidente. Durante a semana, teve uma festa, um barzinho. Daí ele bebeu, bebeu bastante. Você estava junto com ele? Eu estava. Você bebeu também, não? Eu bebi. Eu não dirigia, então... E ele costumava beber sempre? Vocês bebiam e saíam? Sempre. E aí ele saiu do barzinho para ir para a sua casa? Foi. No trânsito, um cara, um moço, mexeu comigo. Nós tiveram uma desavença e começaram a correr muito. Um carterão de casa bateu, teve uma batida feia. Eu só acordei no hospital. Você já acordou no hospital. E você não lembra nada como é que foi essa batida e tal? Você já estava no hospital? Já. Eu fui me lembrando aos poucos de tudo. E com ele, aconteceu alguma coisa, não? Com o seu namorado? Aconteceu. Deixa eu falar um pouco com a sua mãe também. Tudo bem? A mãe que acompanhou tudo, né? Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, Janita. A mãe que é professora, aliás, né? Companheira da educação. Então, na verdade, os dois se machucaram bastante porque o carro bateu num poste a uns 300 metros da casa, né? E ela ficou em coma durante três meses, né? O amigo ali ficou um mês, né? Já foi complicado, né? Foram três meses de coma. Três meses de coma. Depois, mais três meses, porque o coma, ele é um pouco diferente do que as pessoas acham, né? A pessoa não acorda como se tivesse dormido e eu acordei. Saiu do coma. Isso acontece na novela, que a pessoa abre o olho, né, Pedro? E está tudo bem, né? Não é isso? Está tudo bem. Não é bem assim, né? Já acha que lembra tudo, como foi e tal, né? Na verdade, a melhor, eu não sei se você teve também, Pedro, mas a melhor explicação que eu tive do coma foi como se vocês dois tivessem passado um tempo numa piscina debaixo d'água e, aos poucos, fossem alcançando a superfície. Então, tem vários níveis, né? Quando você acordou, quando ela acordou, eles não acordaram, eles foram acordando. Nós abrimos o óleo primeiro, né? Isso. Abre os olhos e depois começa o olho abre, mas aí depois a cabeça começa a se conscientizar, não se conscientiza de uma vez. E é muito devagar, né? Aí primeiro vem a visão, você começa a mexer o olho, começa a falar, tem dificuldade no falar, sabe? Então, vem tudo aos poucos. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, Charita, deixar bem claro, porque a pessoa em coma precisa de muito cuidado. Eu não tenho a menor dúvida que a pessoa está consciente, e ela só não sabe, ela só não consegue se manifestar. Então, todo o estímulo que puder ser dado, toda a ajuda, a gente fez um trabalho com ela, com cheiros, com toques, com a mesma música. Não era sua, não. Desculpe. Poderia ter sido. Teria ficado menos tempo. Teria ficado menos tempo. Tanto romantismo, né, Pedro? É, isso aí. Na verdade, é um trabalho, é um... Essa volta à superfície, ela é muito demorada. Então, realmente, quando eles acordam e olham para a gente, primeiro a gente não acredita, né, porque já olhou um dia, já mexeu em alguma coisa, e aí começa a reaprender, reaprender a quem são as pessoas que cercam, a falar, a ler, né, acho que deve ter sido também assim com ele, onde eu estou, o que está acontecendo, então... O tal do que dia é hoje é o pior. Hoje é depois de ontem. Quando você falou, Pedro, sobre a saída do Sírio, é exatamente isso que acontecia com ela. Então, o seu enfermeiro está supercerto. Primeiro a gente vai respondendo, depois a gente só vai cobrando. Já te falei. Eu falei para você agora mesmo. O que foi que eu te disse? Para estimular mesmo. O cérebro, ele é plástico, Chalita. Ele tem as sinapses, todas podem ser refeitas, né. Eu tentei entrar em contato com você quando eu soube do seu acidente, não consegui, porque eu queria dizer para ela, para você na época, estimule, faça, tente fazer. Tenha fé que vai dar certo. Tenha fé, porque, na verdade, a pessoa está ali, mas ela está recebendo todas as energias, Chalita. Temos em comum também, eu pedi para Nossa Senhora cuidar dela do mesmo jeito, então ela já estava boa nisso quando ela foi cuidar do Pedro. Já sabia cuidar. Já sabia cuidar. Já tinha praticado. Já tinha praticado. Mas é isso que eu queria deixar muito claro. Eu acho que se o que aconteceu com ele servia, além de toda a prevenção, do beber não dirija, do não é acidente, existem acidentes, existem crimes, que são bem diferenciados. Depois o Newton vai explicar isso melhor para a gente. Mas é que se eu pudesse deixar um pedido para as pessoas que têm hoje um parente em coma, não desistam de estimular. É a mesma música tocando o tempo todo, é o mesmo cheiro, é a música, é o cheiro que eu queria ter dito para você antes. É o mesmo cheiro que tem algum tipo de significado para ele. Na verdade, está faltando um cordãozinho, sabe, Chalita, para puxar? Para puxar. Eu imagino exatamente, por isso que eu gostei dessa definição da piscina. Então, quando você toma um caldo no mar, você não sabe muito bem para que lado você nada. Aí você não é assim? Aí você encontra a luz em algum lugar e você começa a nadar no sentido. Quando a gente estimula a pessoa em coma, a gente dá para ela essa possibilidade de enxergar essa luzinha. E aos poucos, com bons médicos, mas com muita fé, com muito carinho, com muito amor. A gente volta daqui a pouco continuando essa conversa aqui. Eu te vi chorar Por Deus eu tenho medo de te machucar Pois se você soubesse minha timidez Perdoaria toda essa insensatez Esse sentimento que me faz sofrer Invade minha alma Choro por você Amor, eu não aguento Essa... Não aguento Não aguento